Fala aí, molecada, macacada, meninos e meninas, inscritos, amores, tudo bom com vocês? Bom, comigo aqui tá tudo ótimo. Eu tô trazendo aqui um videozinho pra vocês, um video que eu gravei, acho que foi ontem ou hoje, eu não lembro muito bem. E assim, mas assim, um video diferente, né? Não é só gameplay, dessa vez é um video com comentário em cima. Isso daí quer dizer que esse comentário está vindo, digamos, em cima do gameplay, né? Não está sendo live, nem o som desse video tá desabilitado. Bom, chega de questões técnicas, vamos ao que interessa. Bom, nesse video aqui eu vou falar de agradecimentos, eu vou falar de FormSpring, eu vou falar sobre uma partida que a gente vai fazer agora, eu vou pedir uma ajuda de vocês, além disso eu vou dar umas dicas de Trojan, por exemplo, você já deve ter visto no título desse video, que esse video aqui provavelmente vai ter alguma coisa relacionada a Trojan, beleza? Bom, vamos lá. Vamos agora pro primeiro tópico, que chama agradecimentos. Agradecimentos eu queria realmente dizer de coração, muito obrigado por tudo que vocês têm feito, por todo o apoio que eu recebo online, dos meus inscritos, da galera que realmente me conhece, ou se não, pelo menos me conhece do canal. Desculpa, mas eu não consigo adicionar todo mundo, não dá, eu não posso ser um cara que vai, por exemplo, te adicionar, e vai recusar outra pessoa, entendeu? Eu fiz uma limpeza geral na minha lista, e assim, eu vou ter um outro modo aí da gente poder se encontrar, dá pra você me ver pela minha comunidade e tudo mais, mas infelizmente na minha lista de amigos não vai ter, vai precisar de uma, digamos, um tipo muito mais especial pra você tá lá, certo? Que assim, eu não posso, como a minha lista tem limite, eu não posso ficar adicionando todo mundo, entendeu? Acho que tem 300 pessoas no limite do Friends, e eu não posso ficar adicionando geral, mesmo assim, com os poucos que tinham lá, tinha 250, eu fui limpando, e ainda vou deletando, porque tem uma galera que eu nem sei quem é, não fala comigo e tudo mais, e eu vou deixar de boa, certo? Bom, eu queria também dizer muito obrigado pelo carinho que eu venho recebendo aí, da galera que joga TF2 quando eu entro em um server, tá sempre todo mundo, ô Stony, gosto dos seus vídeos, Stony, você é foda, dadadadadada, e isso daí, velho, eu faço os meus vídeos pra essas pessoas, entendeu? Eu faço os meus vídeos pra galera que curte jogar um, jogar de Soldier, eu faço os meus vídeos pra galera que curte um TF2, e que gosta, pelo menos, de tá aí se divertindo, né? Junto aí comigo, nos meus servers, nos meus, ó, nos servers que eu entro, entendeu? Eu acho muito da hora, muito obrigado, todos os meus vídeos que eu faço, tudo que eu faço, isso daí não é nem pra mim, mas sim, exatamente pra vocês, que eu espero que vocês gostem desses vídeos, e que cada vez mais, assim, eu consiga tá atendendo o que que vocês querem ver, e conseguir tá pelo menos entretendo vocês, certo? E assim, muito obrigado também pra toda a galera, que eu tô chegando quase a 2 mil inscritos, se eu não me engano, né? Vamos que vamos, 2 mil inscritos, tamo aí, e muito obrigado também, por tudo que vocês têm feito aí, meus inscritos, e dos comentários, a galera que comenta, eu sei quem é, sempre tá comentando, e muito obrigado por tudo aí, todos os comentários, os likes, nos vídeos, mesmo quando eu não coloco tanta edição no vídeo, a galera, sempre dá aí um like, sempre acaba, falando pra melhorar isso, ou melhorar aquilo, muito obrigado por tudo mesmo, galera, vocês são foda, beleza? Vocês são foda pra caralho. Bom, aí assim, eu fiz um Form Spring, que eu vou tá respondendo direto, entendeu? Esse daqui sim, eu vou tá usando, né? Digamos assim, esse Form Spring, o Form Spring vai tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, na parte de links, pra vocês estarem aí, clicando, mandando sua pergunta aí no Form Spring pra mim, aí quem sabe eu posso até, sei lá, fazer uma compilação aí, responder várias num FAQ, mas lá eu vou tá digitando, eu vou tá atendendo todos os links, porque eu não consigo responder todo mundo que comenta nos meus canais, tá ligado? Senão o quê? É como eu disse, eu não quero ser a pessoa que vai pegar, vai pegar você comentando, ah, porque você responde ele e você não me respondeu, entendeu? Mas assim, não é pra não deixar de comentar, eu gosto de ver os comentários aqui, a galera se ajuda, entendeu? Eu vou tentar tá respondendo muito mais os comentários agora, tentar mais dar uma interatividade melhor aí, que eu sei que eu tenho ficado meio afastado de vocês, meio que não responder os comentários, né? E assim, espero aí que, pelo menos assim, com esse Form Spring, ajude a dar uma aliviada, tal, quem sabe eu posso até dar umas questões técnicas aí pra vocês, e tal, que estão lá no Form Spring, beleza? Então o link vai tá aí em cima, aqui na janela, vai tá flutuando em algum lugar, e vai tá aqui embaixo na barrinha de links também, exatamente, beleza? Bom, voltando agora aqui, eu quero perguntar pra vocês aí, o que que vocês querem ver no meu canal, entendeu? Questão assim, porque eu tô aberto a sugestões, mais como sempre, eu não sou aquele cara, não, eu faço vídeo como eu quero, vai tomando seu cu, e pá, 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 eu faço de boa aqui os meus vídeos, e eu queria que vocês, pelo menos, me falassem, né, velho, o que que vocês querem ver aí, de questão de entretenimento, vocês querem ver mais coisas de soldiers, vocês querem ver outras classes, vocês querem ver, infelizmente, freg video não vai dar pra me fazer, porque eu tenho essa restrição de música, e direito autoral no meu YouTube, entendeu? Então, posso até tá postando no meu canal secundário, e tudo mais, e assim, vamos, eu tô editando também um outro vlog aqui também, ele tá bem legal, eu acho que vocês vão gostar dessa, e assim, eu tenho assim, pelo menos umas ideias, vamos ver o que que vocês acham, né, eu queria pedir sugestões pra vocês, falar sobre loadouts, aqui que eu fiquei com ideia, mas eu não sei se vocês vão querer, falar a fundo mesmo, por que usar, por que não usar a arma, tipo, melhor loadout de soldier, ou melhor loadout de scout, pra certas situações, ou certos mapas, ou se não, o loadout que vocês acabam colocando aí, a galinha aí, a galerinha vai dando joinha, provavelmente como o Shib faz, eu queria tá fazendo aí também com vocês, tendo uma interatividade, e tudo mais, pra fazer algumas táticas, né, que vocês sempre me perguntam, como que faz isso, como que faz aquilo, em tal mapa, como é que chega ali, como é que chega aqui, e também, assim, falando em mapa, vamos discutir os mapas, né, falar o que que esse mapa oferece, o que que ele faz, onde fica tal coisa, as táticas pra você chegar em algum lugar, e tudo mais, que, pelo menos vocês queiram, né, saber, e fica aí, pelo menos, umas dicas, ou se não, outras coisas, né, que eu nem falei aqui, você tem essa ideia, e vão dar joinha, no comentário um do outro aqui, pelo menos, pra gente saber, né, uma coisa quando tá gostando ou não, ou se não, algo aí, que vocês queiram tá vendo no meu canal, a galera dá uma sugestão, vai subindo, aí agora, isso daqui, atenção, presta bem atenção, que eu vou falar só uma vez, entendeu? Eu, não, vou, fazer, vídeo, das minhas CFG, não, não vou, velho, não vou, a galera, isso é muito complicado, entendeu? Talvez até faça, uma live stream especial, é isso, ou se não, alguma coisa aí, pra vocês estarem vendo, que, é diferente, é muito foda, velho, tipo, tá explicando alguma coisa do zero, aí, pra vocês, sobre CFG, sobre como montar a sua, sobre como, assim, fazer a sua, sua própria CFG, e se eu fizer esse vídeo, vai ser longo pra caralho, e meu, vai, assim, vai gerar muito mais, dúvida, do que, assim, esclarecer, digamos assim, entendeu? Então, assim, eu falo pra vocês, eu não vou fazer vídeo de CFG, porque isso, eu já tentei fazer um lá, mas a galera, digamos assim, não chamando vocês de burro, mas, é algo que, é muito difícil ainda, pra quem não tá acostumado, pra quem pensar que é só colocar ali, e fazer o jogo funcionar, entendeu? Tá errado, velho, o bagulho é foda, tá ligado? Então, infelizmente, eu não vou ter uma, um vídeo especial, só pra minha CFG, isso aí, vocês vão ter que procurar, e vai ter que ver tudo certinho, porque é foda, velho, tá bom? Agora, também, eu vou falar sobre uma partida, que eu vou fazer, lá no servidor da Tia Lani, e essa partida aqui, eu, essa partida vai ser uma partida fechada, com certas regras, entendeu? Bom, como é que vai ser essa partida? Essa partida, ela vai ser nos mapas espelhados, provavelmente, se você jogou alguma LBTF, algum campeonato aí de verão da LBTF, você já sabe saber, o que que eu tô falando, ou se não, eu vou chegar, deixar o link, pra vocês baixarem antes, tudo mais, e assim, como é que vai ser essa partida? Essa partida, vai ser, provavelmente, acho que, 8 contra 8, ou 9 contra 9, vai ser 18 pessoas, pra não ser muita putaria, você não pode até ser mais, eu não sei quantos servidores do Tia Lani tem, se a Tia Lani tiver 32, a gente faz ele aí, tranquilo, com, 16 contra 16, e, eu vou postar mais coisas, com detalhes mais exclusivos, na comunidade do Facebook, então, fica lá de olho, que eu vou tá fazendo, tudo direitinho, e essa partida, exclusivamente, vai ser sempre, Trojir, contra Trojir, certo? Vai ser a galera, que realmente, não, vai ser, pelo menos, uma boa partida dela, dos mapas espelhados, vai ser, contra Trojir, pra, vai ser Trojir, todo mundo, vai empurrando o carrinho, vai ser, vai ser fazendo tudo isso, que vai ser, que eu vou querer, a ajuda de vocês, beleza? Então, se você quiser, provavelmente, já deixa comentado, aqui embaixo, tal, que, eu vou, eu vou fazer um jeito, pelo menos, pra rodar os players, pra ter vaga, pra fazer tudo isso, pra todo mundo ficar de boa, certo? Que mais? Bom, acho que é isso, né? Bom, pelo menos, a primeira parte, aí, desse vídeo, a grande, a vassoladora, parte, aí, desse vídeo, é isso, então, só dando uma recapitulada, antes, pra gente, pra parte 2, desse vídeo. Eu tô agradecendo aqui, pra todo mundo, todo apoio, todo mundo, que tá do meu lado, que tá correndo junto comigo, nesse canal, e pelo menos, todo o amor, e carinho, e calor, que vocês, meus inscritos, me passam, quando eu tô jogando, mesmo que seja pouco, entendeu? Assim, poucos inscritos, e velho, vocês são animais, vocês são muito foda. Eu fiz um Form Spring, me pergunta as coisas, no meu Form Spring, que eu vou estar respondendo, pra todo mundo, beleza? Também vai ter uma partida aí, sobre os mapas espelhados, provavelmente eu faço um vídeo, com esses mapas, e tudo mais, pra vocês darem aí, uma olhada, que é legal, vai ter acho que uns 2, ou 3 mapas espelhados, e, só pra dar uma variada, a mesma coisa, eu vou fazer um vídeo especialzão, sobre isso daí, pra vocês verem, beleza? E também aqui, pra falar das sugestões, né velho, pede aí as suas coisas, que vocês querem ver, nos meus vídeos, que a gente vai chegando, numa conclusão, a gente vai vendo um negócio, que a galera mais quer ver, e tudo mais, e a gente, dá uma resumida aí, beleza? E outra coisa, não vai ter vídeo de CFG, só pra lembrar, beleza? Tranquilo então. Agora, vamos pra parte 2, que realmente, chega de lero lero, hoje a gente vai falar, sobre dicas de Trojir, isso mesmo, muita gente vem falando, pô Stony, como é que chega de Trojir, isso, aquilo, outro, poxa Stony, Trojir é foda, e tal, e tal, e tal, bom, aqui, aqui é mais como a gente fala, né, sobre aquelas subclasses, do Team Fortress 2, uma delas é o Trojir, o que que é o Trojir? O Trojir, ele é, quando você usa, só sua bazuca, né, a sua Rocket Jumper, que é a bazuca, que não dá dano, ela só serve para você fazer o Rocket Jump, e quando você usa, a Mantreads, que é aquela bota do Soldier, que quando você pisa no seu inimigo, você dá, dá dano, e, também a Market Gardener, né, que é quando você, pula com ela, você acerta o inimigo no ar, ela dá 100% de crítico, mas ela não tem crítico normal, só para você, matar os caras, beleza? bom, aqui vai, então, pelo menos agora que você já sabe o que é o Trojir, de que subclasse eu estou falando, a gente vai falar, agora aqui, umas coisas, pelo menos aqui, que você quer aprimorar, né, ou se não, está começando a jogar, umas coisas que é bom você saber, bom, número 1, que aqui, que eu coloquei nessa lista, que pelo menos é o mais importante, é você dominar todos os Rocket Jumps, é você saber que, aonde fazer o Rocket Jump, é você saber que tipo de Rocket Jump você vai usar, e saber usar o Strafe, né, cara, se você não sabe fazer isso, vai ser muito difícil jogar de Trojir, velho, vai ser muito difícil, certo? Então, melhora o seu Rocket Jump, que é foda. Assim, muitas vezes, como Trojir, a gente acaba pensando que, você tem que dar aquele combo, que é quando você pisa e bate no cara, ou se não, você bate no cara e pisa nele, esse daí é um combo que você mata Heavy, só com um pulo, tá ligado? Mas, é muito difícil de fazer, por causa que precisa de, tem várias variáveis, como, como o Heavy tá andando, como você vai pegar, e, pegar o timing certinho, é uma coisa muito, muito pequena, o espaço de tempo pra você fazer isso, entendeu? Então, sempre que você vai pegar os caras na Market Guardian, ele tenta pegar os caras pela lateral, então sempre tenta fazer um Strafe, mesmo se é direto na cabeça dele, você faz um Strafe, uma meia curva, pra você, conseguir pegar ele pra lateral, entendeu? Você vai ver que aí fica muito fácil. Agora, pra gente conseguir, assim, seguir, além disso, quando você vê os caras pela lateral, você tem que manjar, aonde os caras estão andando, certo? De vez em quando, vai ficar uma putaria, a galera pulando em cima do outro, se não, Heavy é tirando, Scout é tirando. Sempre, é muito importante, você ter noção, de que, você tem que, assim, saber como o pessoal tá andando, porque você vai ter que dar um jump, pra pegar ele pela lateral, ou se não pisar nele em si, entendeu? Tem certos pontos do mapa, já que é muito mais fácil você pisar em cima do cara, e bater com a Market Guardian, sem dar o crítico, do que, pelo menos, digamos assim, né, você pegar ele na lateral, mas é muito bom saber, você saber onde, onde, assim, eles vão passar. Outra coisa muito importante, quando você tá jogando de Trojan, seu único modo de ataque, é quando você pisa nas pessoas, ou quando você bate com a Market Guardian. Então, é muito importante você saber, onde é que fica, cada Magic Kit, cada, 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 caixinha de munição do mapa, porque isso vai ser, questão de sobrevivência, velho, você vai ter que pegar isso daí, e ser, assim, digamos, saber onde usar, entendeu? Saber que, opa, vamos fugir agora, vamos que eu preciso de mais vida, eu preciso carregar minha arma, eu preciso de munição, então, é meio que pegar essa pegada de Trojan também, sabe que você tá usando de Trojan, não quer dizer que você não possa jogar essa parte um pouco mais sério, e levar mais a sério, os seus Rocket Jumps, e as suas estratégias, questão de sobrevivência, certo? Bom, agora que você já tá jogando de Trojan, larga a mão de usar Shotgun, caralho, se for usar Shotgun, usa Rocket Launcher normal, mas você fala, porra, Stein, como é que eu vou me defender, cara? Os caras vêm lá, classe normal, tal, então, velho, não joga, velho, tá ligado? Tipo, eu vejo um monte de cara, tal, você tá brincando de Trojan, você chega perto do cara, o cara puxa 12, vai lá e te mata, tá ligado? Isso daí pra mim é covardia, mano, se você é Trojan, você tem que bater no peito e fazer aquilo, que realmente, os Trojan fazem, tá ligado? Que é só bater na Market Guidinger, e não é pra você ficar batendo no cara, direto com a Market Guidinger, porque o esquema assim, você só pode ficar batendo direto nele, quando o cara tá armado, ou se não, quando você já deu uma Market Critica nele, que é pra finalizar. Mas fora isso, eu não recomendo, se você é Trojan, você tem que pegar no máximo possível, pra dar o crítico com a pá, certo? Se você não consegue dar o crítico com a pá, ou você tá com dificuldade, treina, velho, então esquece de Shotgun, tá ligado? O seu negócio é Rocket Jumper, Manthreads e Market Guidinger, e vai ser isso mesmo, então para de ficar enchendo o saco, certo? E outra, velho, sempre quando tiver alguém atirando em você, e você estiver numa tretinha de Trojan, mano, essa pessoa exclusivamente é um filho da puta, tá ligado? É um filho da puta, não merece nenhum tipo de respeito, eu espero que eles vão pro inferno, e que, velho, os vermes comam a carne dele, velho, entendeu? É assim que eu espero que aconteça, se você é um cuzão, se você mata um cara de Trojan, Morrer pra Trojan, velho, não é questão de ser onado, não é questão de, ah não, o cara me humilhou, não, não é isso, velho, morrer pra Trojan, é que, velho, o cara conseguiu te pegar, não tem que você ficar perseguindo o Trojan, tá ligado? Eu não mato o Trojan nos meus vídeos, eu não mato o Trojan quando eu não tô gravando, entendeu? Trojan é uma classe que realmente, tá aí, velho, pra se divertir mesmo, eu tenho, como o Spy Crab, ou sendo o Amigo Heavy, eu não mato eles, tá ligado? Então, tipo, como o Trojan, eu considero ele como classe amiga, né? Agora aqui, pra continuar, é muito bom, é muito importante, isso daqui é umas partes mais importantes de Trojan, quando você tá jogando de Trojan, é muito importante que você, realmente, jogue, de Trojan, quando o seu time, tiver bom, onde você vê aquela vantagem, galera ganhando de 5x1, ou 5x0, ou tanto faz, é muito bom você pegar o Trojan nessa hora, porque o seu time precisa da sua Rocket Launcher, quando o seu time tá uma merda, o seu time precisa da porra da sua Rocket Launcher, pra você matar os caras, velho, só joga de Trojan quando o seu time estiver de boa, mano, caso contrário, velho, meu, nem tenta, entendeu? Caso o seu time estiver perdendo, é a mesma coisa, aqueles times com 3 Spies, tá ligado? essas coisas assim, jogar de Trojan é muito importante que você saiba, que o seu time tá de boa, eles já estão conseguindo se virar, então você não precisa, meio que avacalhar, jogando de Trojan, certo? Bom, é isso daí, é muito importante, pelo menos essas dicas aí, que eu vou deixar pra vocês, esse servidor aí que a gente tava jogando, se eu não me engano, é o cabrum, aí pelo menos eu entrei, a galera começou a jogar de Trojan, a galera tava se divertindo, fora uns outros filhos da puta, que tava matando a gente com arma normal, mas deixa eles, que esses caras aí não tem mãe, deixa eles aí, que esses caras aí, eles vão pro inferno, pros vermes comerem a pele deles, certo? Bom, agora eu vou dar pelo menos uma reviewzinha, né, vamos lembrar um pouco, o que que é, essas dicas de Trojan, que eu disse aqui pra vocês, que é só pra gente, embalar esse vídeo, e partir pro próximo, que mano, vou pôr o voo pra vários vídeos, até o final de semana, beleza? Bom, dica número 1, é você saber da Rocket Jump, dica número 2, é você sempre pegar os caras pela lateral, com a sua Market Gardener, dica número 3, é você saber onde fica o Health Pack, e todas as munições da fase, a dica número 4, é você saber usar a porra do loadout correto, tira a porra da desequipa merda da Shotgun, quando estiver jogando de Trojan, Dica número 5, é quando você saber aonde o inimigo vai passar na hora certa, pra você conseguir fazer o Jump, e acertar ele, certo? E a última dica aí, é a dica número 6, que é uma das dicas mais importantes, usa Trojan só quando o seu time estiver de boa, só quando o seu time estiver ganhando, porque caso contrário, vai ser desperdício de classe, entendeu? Bom, isso daí, dica de Trojan aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, muitas vezes o Trojan, ele também, só pra dar uma última dica aqui, extra pra vocês, muitas vezes o Trojan, você pode acabar usando o Trojan, pra com a distração, né? Que é o mais legal, quando você pula atrás da base inimiga, e fica só pulando lá, pra galera sair do front line e te pegar, isso eu acho muito legal de Trojan, e é uma das coisas que eu mais uso, quando eu vejo que o time realmente, tá de boa, eu pego o Trojan e começo a jogar, só pra encher o saco da galera, que aí vem Scout, vem Pyro, vem outro Soldier, só pra pular em cima de você, e querer alguma coisa, fica muito da hora, beleza galera? Bom, é isso daí, mais uma vez aqui, meu nome é Stoneheart, vocês estão assistindo Stone the Soldier, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tudo, e eu vejo vocês, aí, no próximo canal, eu vou deixar aí rolando agora, um pouquinho o gameplayzinho aí, com um pouco do som, que rolou aí, espero que vocês tenham gostado galera, e se cuidem, provavelmente vai ter um videozinho surpresa, pra vocês clicarem na minha mira, na minha mira aí, que vocês tanto desejam, tanto quanto o meu corpo nu, vai ter um videozinho surpresa, aí, pra galera, beleza? é isso daí galera, muito obrigado por tudo, mais uma vez, meu nome é Stoneheart, e a gente se vê por aí, é nóis... o que... o que é? o que é? o que é? o... 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2... Você está de brincadeira comigo, velho. Porra, não era para você vir, caralho.